Grefisa oferece Jornal Nacional. O governo decretou a chamada ação de garantia da lei e da ordem para proteger a esplanada até o fim do mês. Uma medida que permite o uso das forças armadas na segurança. A Polícia Federal tenta marcar uma data para ouvir Michel Temer. Mas o ministro do Supremo, Edson Fachin, diz que até agora só autorizou a perícia nas gravações da JBS. O presidente da Câmara diz que é preciso ter paciência para analisar os pedidos de impeachment contra Temer. No Palácio do Planalto, mais um assessor do presidente pede demissão. Dessa vez, Sandro Mabel, citado por um delator da Odebrecht. Veja também um conflito agrário deixa 10 mortos no Pará. Uma operação prende parentes do traficante Fernandinho Beiramar. E autoridades do Reino Unido e da Líbia investigam a família do homem-bomba que atacou em Manchester. O Jornal Nacional está começando. O presidente Michel Temer decretou hoje uma ação de garantia da lei da ordem em Brasília. Isso permite o uso das forças armadas para garantir a segurança na cidade. Segundo o Ministério da Defesa, foi uma solicitação da presidência da Câmara e também uma medida contra a violência registrada num protesto em frente ao Congresso. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto organizado e pago pelas centrais sindicais parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes à Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos seis ministérios foram alvos de depredação. Turismo, fazenda, planejamento, minas e energia, cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição para os vândalos que montaram barricadas de fogo. Neste vídeo do jornal O Globo, um PM atira e vai em direção aos manifestantes. O governo do Distrito Federal disse que a Secretaria de Segurança está apurando se a arma utilizada era de fogo. Em nota, a Força Sindical rechaçou a infiltração de vândalos no protesto e disse que não tem nada a ver com os baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. Os prédios dos ministérios na esplanada foram esvaziados a pedido do governo e tropas federais convocadas para proteger o patrimônio público. No meio da tarde, o ministro da Defesa anunciou que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem, autorizando o emprego das Forças Armadas na segurança da esplanada, do Congresso e do Palácio do Planalto. Levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação estava prevista como pacífica. Ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação, o senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos em cólogos. Segundo o Ministério da Defesa, o decreto de garantia da lei e da ordem é usado nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. Foi assim na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e nas eleições. Nessas ações, as forças armadas agem em área restrita e por tempo limitado, a fim de garantir a integridade da população e o funcionamento das instituições. Os militares da Força Nacional fizeram um cordão de isolamento. Não atuaram no confronto com os manifestantes. A PM calculou em 35 mil o número de manifestantes na esplanada. No balanço da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, 49 manifestantes e policiais ficaram feridos. Sete vândalos foram presos por lesão corporal, desacato, porte ilegal de arma e dano ao patrimônio. Houve protestos também em outras capitais, pedindo a saída do presidente Temer e contra as reformas trabalhista e da Previdência. Em Salvador, os manifestantes fizeram uma passeata no centro da cidade. Teve manifestação também em Aracaju, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. A ação de garantia da lei da ordem decretada pelo governo federal em Brasília provocou a reação da oposição no Congresso. Um congresso tenso. As cenas de empurra, empurra ontem no Senado se repetiram hoje na Câmara. Deputados discutiram, bateram boca. À tarde, a tensão explodiu. Atingiu o ápice. Deputados trocaram empurrões. Brigaram. A sessão está suspensa por 10 minutos. Não há a menor condição de continuar a sessão desse jeito. O motivo foi a confirmação dada pelo próprio presidente Rodrigo Maia do Democratas. Ele pediu ajuda da Força Nacional de Segurança Pública para tentar controlar a violência nas manifestações. O apoio das Forças Nacionais, sim. Agora, qual foi o instrumento que ele usou? É uma decisão do governo. Agora, de fato, o ambiente na esplanada era grave. E para garantir a segurança, tanto dos manifestantes como daqueles que trabalham nos ministérios e na Câmara e no Congresso, eu fui ao presidente, mas conversei com ele e achava que era importante que a Força Nacional pudesse colaborar nesse momento junto com a Polícia do Distrito Federal. O Palácio do Planalto informou que não havia homens suficientes da Força Nacional. Então, acionou as Forças Armadas. O líder da rede de sustentabilidade criticou o uso das Forças Armadas. É tão absurda essa invocação das Forças Armadas para ocupar as ruas de Brasília e a esplanada dos ministérios, que o próprio ministro da Defesa tentou botar na conta do presidente da Câmara, que, por sua vez, retirou de sua responsabilidade a convocação. Portanto, é aquela história. Como ninguém tem coragem de assumir uma medida tão grave e absurda, um tenta jogar a culpa no outro. Senadores, deputados criticaram o vandalismo durante as manifestações. As manifestações, elas são legítimas e garantidas na Constituição. Agora, o que a sociedade repudia é o uso da violência, a depredação do patrimônio público, o vandalismo. Ou seja, pessoas que vieram realmente para provocar o caos, que queriam colocar fogo em prédios, colocar a vida de pessoas em risco, sangue correndo no meio da rua. Eu acho que isso não é manifestação legítima. Tem muita gente que veio aqui para protestar com o seu direito, mas foi atrapalhado. Despreparo para a democracia. A praça é do povo para a pacífica manifestação em defesa dos seus interesses. O Estado de Direito Democrático tem os seus limites e hoje se superou os limites do Estado de Direito Democrático. Condenação àqueles que foram para as ruas para depredar, para agredir, e, sobretudo, agredir a consciência nacional. Durante todo o dia, governistas insistiram em falar em normalidade na Câmara, apesar da crise. As investigações têm que prosseguir. Esse é o desejo do governo, que elas possam se aprofundar, possam verdadeiramente contribuir para que o país possa ser passado a limpo, mas nada pode impedir que o nosso planejamento, nosso ritmo de trabalho seja paralisado. Mas nem o aliado, o deputado Paulo Pereira da Silva, acha que o presidente Temer tem condições de continuar a governar o país. Acho que ninguém mais acredita na continuidade do governo aqui na Câmara, só que ninguém fala. Acho que a grande maioria das pessoas aqui está esperando uma decisão do TSE, porque os outros caminhos são caminhos muito difíceis. A solução tem que ser dentro da democracia e dentro da Constituição brasileira. A oposição também queria de Rodrigo Maia uma posição dele sobre os 12 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer apresentados até agora. Maia ignorou os apelos. Ao chegar à Câmara, ele já tinha deixado muito clara a posição dele. Eu não posso avaliar uma questão tão grave como essa num drive-thru, não é assim, não é desse jeito. Eu disse desde o início, o presidente da Câmara não será instrumento para a destabilização do Brasil. E esse tem sido o meu comportamento, de muita paciência, calma. No Palácio do Planalto, além das votações no Congresso, outro foco do presidente Michel Temer é a defesa dele contra as denúncias feitas por Juesley Batista, o dono da JBS. Hoje, os advogados de Temer pediram ao Supremo para que o presidente só seja ouvido... A Câmara não será instrumento para a destabilização do Brasil.